Na capital da Nova Zelândia, o confinamento vai continuar-se durante mais alguns dias. Pela Europa, o Reino Unido voltou a registrar mais de 30 mil casos de infecção por Covid-19. Foram mais 30 mil 825 novos contágios e 61 óbitos registados por terras de suma, cidade em 24 horas. Nos últimos 7 dias, ou seja, de dia 7 até hoje, a média diária de mortes por Covid-19 subiu 25,1%. Já os casos de infecção quebraram 8,4% quando comparados com a semana anterior. Em Itália, o número de casos ativos continua a descer. Há hoje menos 1.430. De acordo com a atualização feita pelas autoridades sanitárias, nas últimas 24 horas morreram mais 36 pessoas com Covid-19 e mais 2.800 foram infectadas com o vírus. Na Nova Zelândia, os números desta segunda-feira dão ao governo pouca margem para aliviar restrições. Há mais 33 novos casos no país, todos eles em Auckland, e por isso a capital da Nova Zelândia mantém-se em confinamento, com mais de 1 milhão e 700 mil pessoas privadas de sair de casa pelo menos durante mais uma semana. Depois disso, e se a curva epidemiológica o permitir, a cidade passa do nível 4 para o 3, mas escritórios, escolas e serviços públicos terão de continuar de portas fechadas. Nos Estados Unidos, onde já se contam perto de 41 milhões de casos e 600 mil mortos, há duas realidades bem distintas. De acordo com os últimos dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, os estados de Vermont, Connecticut e Massachusetts têm já mais de 66% da população totalmente vacinada. Por outro lado, nos estados com baixos níveis de vacinados, como é o caso da Flórida, os hospitais debatem-se com a chegada de cada vez mais infectados. 43% das camas de cuidados intensivos da Flórida estão ocupadas por doentes Covid. A situação pode ser invertida nas próximas semanas, com a obrigatoriedade de vacinação de milhões de trabalhadores, ordenada pela Casa Branca. Ainda nos Estados Unidos, sabe-se esta segunda-feira que vários gorilas do Zoo de Atlanta, na Geórgia, tiveram resultado positivo à Covid-19. Os animais foram testados depois de terem sido vistos a tossir e de apresentarem vários outros sintomas associados à doença. Ao que tudo indica, foram infectados por um tratador que estava assintomático.